Não, vai não, vai não, não. Filma, Raquel, pode, vai não, vai não, não. Filma, Raquel, pode, vai não, vai não, vai não. Filma, não, não vai. Se eu for mandar, você calma. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Por favor, ela tá nervosa. Me bateu, me bateu, acabou. Por quê? Por que eu não bate? Eu não sou bandida não, Martins. Filma, eu não sou bandida não. Ela me abrigiu. Não, já foi na sua. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. É pior, é pior. É, sim. Vai ser bem pior pra nós. Porque a gente não tem mano na feira, não pode ser mais papo errado pra gente, não. Ninguém aqui tá vagabundo, não. Se a gente vai ser vagabundo, a gente podia até ser preso. Filma aí, Raquel, filma. Filma aí, Raquel, filma. O trabalhador olha isso aí, é a coisa que a polícia... Peraí, Cristiano. Ninguém quer vagabundo pra tá fazendo isso, não. Nós estamos vagabundo hoje. Nós estamos vagabundo hoje. Infelizmente. Vagabundo. Vamos ver aqui, ó. É a cara deles. Vamos ver. E, ó, tá bem. Brincou dos vagabundo tomados, fazendo as coisas erradas, estão aqui prendendo uma mãe de família. E aí, ó, tá gravado aqui. Ah, tá gravado, claro. Eu só cumpri no decreto governamental. Vou calar aqui, vou calar aqui. Não, não, não. Não, não, não. Claro que pode. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Pode acessar. Pode acessar. Ninguém que tá vagabundo, não. Não, não. Já pagou. Já gravou tudo. Já gravou tudo. Amigo, você não pode prender de menor, não. Pode lá no Juizado Especial. Pode, pode fazer. Eu, bota no, naquele, na do 10, a meio-dia. Eu, bota no, naquele, na do 10, a meio-dia. Eu, bota no Juizado Especial.